De repente estamos no final do ano de 2016, problemas terríveis aconteceram, mas é hora de nós termos nova esperança, é hora de termos a esperança de que com o símbolo do nascimento de Jesus possa nascer no coração das pessoas mais amor, mais respeito pelo semelhante. Isso acontecendo com certeza, tudo vai melhorar e vai melhorar para todos, principalmente para as pessoas que mais precisam. São meus sinceros votos para você e para seus familiares. Música